Olá, galera, bom dia. Ainda tá escuro ainda. Todo dia eu acordo cedo pra dar comida dos cachorros. Parei com essa surpresa, né? Fora de época. Aí, tá na jura. Tá meio escuro ainda, porque era cedo. 5 horas da manhã. Aí, ficou fresta ligada, mas tá escuro. Aí, no terraço aqui, ó. Na casa do Coroa, aqui do Ciclo. Cheio de tanajura. É o tanajura mesmo, atrás desse sofá, velho, aqui. Desse ventura. Tanajura. Tava de muita. Não sei por que elas foram parar aí no terraço, hein? Eu só tenho nessa parte aí do terraço. Muito subito também. Aí também, muita tanajura, como vocês vêm. Tanajura é grande ainda. Fora de época, velho, que hoje é dia 30 de maio, né? 2023. Estranajura aqui sempre cai no começo do ano, em fevereiro. Até é massa ali, né? É, que é o tanajura. É, o traidor. As tranqueiras que vêm aqui na parede, subindo por todo canto. É o tanajura mesmo. Deve ter um formigueiro aí, atrás dessas coisas. As cachorras aproveitando pra comer e fazer um pouquinho. Não, tanajura. O barulho aqui dos cachorros. O tanajura. O tanajura mesmo. A porta, perto da porta do entrar. Achei de tanajura também. Achei estranho, né? Não sei se é normal. Nunca vi acontecer isso. Desculpa aí o barulho. Eu esqueci os lotes, né? É, tá. Os cachorro desgramado pra lá teve. Vai que é muito. Vai perto da porta. Essa porta, tu gosta, tá aberta. E a gente tá nojura dentro de casa. Subindo pela parede, tão tudo quietinho, né? Tô assustada, né? Tô meio voando.